Causa no mínimo estranheza a decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de suspender as investigações sobre enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro contra o senador Flávio Bolsonaro. A decisão de Dias Toffoli beneficia não só o filho do presidente da República, como também outros suspeitos de cometer crimes financeiros. Vamos relembrar esse caso do Flávio Bolsonaro? Pois bem, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz a partir de informações e dados do COAF. O COAF identificou movimentações financeiras atípicas nas contas do então deputado e nas contas do motorista dele. A suspeita do Ministério Público é de que Flávio Bolsonaro empregava em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro funcionários fantasmas. E não só isso. Segundo o Ministério Público, Flávio Bolsonaro obrigava os seus subordinados a depositar em parte dos seus salários numa conta do parlamentar, um esquema que ficou conhecido como rachadinha. Bem, a época, o que chamou a atenção do COAF foram 48 depósitos em dinheiro, dinheiro vivo, feitos na conta de Flávio Bolsonaro e esses depósitos somavam 96 mil reais. O detalhe é que todos os 48 depósitos teriam sido realizados no mesmo caixa automático da Assembleia do Rio de Janeiro entre os meses de junho e julho de 2017. Aí, desde que essas informações vieram a público, o senador Flávio, o agora senador Flávio, vem tentando de todas as formas brecar o Ministério Público, impedir o prosseguimento das investigações contra ele e contra Fabrício Queiroz. Em maio, quando perguntado sobre as suspeitas de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro sobre o filho, o presidente da República se irritou, chegou até a mandar um recado para os investigadores. Ele disse o seguinte, né? Vem pra cima de mim. Venham pra cima de mim. Agora, com essa decisão do ministro Dias Toffoli de suspender a investigação do escândalo do Laranjal de Flávio Bolsonaro, ela vai ficar paralisada. Essa investigação vai ficar paralisada à espera de um julgamento, de uma apreciação do plenário do Supremo, o que só deve acontecer em meados de novembro. Hoje, muito se falou a respeito da legalidade ou não, da quebra dos sigilos de Flávio e de Queiroz e também dessa decisão bombástica aí do ministro Dias Toffoli, que suspende na prática todas as investigações que tiveram início com informações do COAF sem uma prévia autorização judicial. O coordenador da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, Eduardo Elrage, ele disse que a decisão de Toffoli foi um retrocesso e que suspenderá, na prática, essa decisão suspenderá todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. O procurador Hélio Télio disse que o PCC é quem deve estar comemorando a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Gente, essa é uma questão muito delicada, porque é um tema controverso no judiciário, que é o direito à intimidade. De fato, a nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 12º, ela garante, assegura o sigilo de informações. Mas todo jurista sabe que nenhum direito, nenhum direito é absoluto, né? E até mesmo o direito à intimidade, ele pode ser relativizado para atender a um bem maior. A lei que trata do sigilo de operações financeiras é de 2001, 2001, é isso aí. 2001 é a Lei Complementar 105. Eu tive o cuidado de ler e estudar toda a Lei 105 de 2001, a Lei Complementar que trata do sigilo de operações financeiras. E logo de cara, no seu artigo 1º, essa lei, ela diz que as instituições financeiras, elas devem conservar suas operações em sigilo. Só que a lei, ela abre exceções. No parágrafo 3º, inciso 4º, a Lei 105 de 2001, diz o seguinte, É o que diz a Lei Complementar 105 de 2001. Mais adiante, no seu artigo 9º, a Lei do Sigilo determina o seguinte, vou ler agora. Quando no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei, como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação, os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. Fecho aspas para a Lei 105, Lei Complementar 105 de 2001. Bem, resta claro aí que o Banco Central, ele não precisa ser acionado para poder fornecer informações, mas ele tem um dever legal, segundo a lei, segundo a Lei Complementar 105, ele tem um dever legal, e eu abro aspas aqui para a lei, de fornecer documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. Fecho aspas. Vejam bem que a Lei Complementar 105, ela não estabelece um limite para a quantidade de informação ou para o grau de detalhamento de informação. Muito pelo contrário. Ela diz que os dados informados, eles devem ser suficientes para apurar ou comprovar possíveis crimes. Além de ter lido na íntegra a decisão do ministro Dias Toffoli, eu não me ative apenas à Constituição, ao artigo 5º da Constituição, nem à Lei Complementar 105 de 2001, que é a Lei do Sigilo, do sigilo das operações do sistema financeiro. Eu ainda tive a curiosidade de reler, reler, a Lei 9.613 de 98, que dispõe sobre crimes financeiros, sobre lavagem de dinheiro e sobre a criação e atribuições do COAF, é o temido órgão de controle de operações financeiras. Entre outras atribuições, cabe ao COAF identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. E não basta identificar. Segundo a lei, o COAF tem o poder para requerer informações cadastrais, bancárias e financeiras, de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Isso é o que diz o artigo 14º, parágrafo 3º. E o artigo 15º da mesma lei, completa o COAF, comunicará às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Fecho aspas. Eu não sei se o ministro Dias Toffoli teve tempo de ler a lei complementar 105, que é a lei do sigilo financeiro. Eu não sei se ele teve tempo de ler, como eu li, a lei da lavagem do dinheiro e do COAF, que é a lei 9.613, de 98. Porque, olha só, eu não vi na decisão do presidente qualquer menção a esses importantes dispositivos. Acho eu que faltou robustez de argumentos, faltou uma certa firmeza de convencimento. Achei estranho. Boa noite, Brasil!